olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais eu vou passar pra vocês como fazer o acabamento tá bom então aqui começa fazendo uma correntinha vem aqui na correntinha seguinte faço um ponto baixo aqui no seguinte 2 no seguinte 3 e aqui no seguinte 4 4 pontos baixos aqui eu vou repetir novamente tá um dois três e quatro então aqui nessa parte eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho então eu fiz aqui tá até aqui nessa parte onde tem as correntinhas tá bom então aqui eu fiz 1 2 3 4 pontos baixos agora eu vou fazer uma casinha de botão então no meu caso eu fiz quatro correntinhas peguei aqui na correntinha seguinte e fiz um ponto baixo tá e eu experimentei o botão aqui pegar aqui a minha peça mostrar pra vocês então olha só fiz aqui a argolinha fiz um ponto baixo experimentei o botão o botão não pode ficar muito largo tá senão é perigoso ele soltar com facilidade ok então aqui é só você experimentar faz lá as correntinhas prende com um ponto baixo experimenta o botão ok então agora a gente vai começar a fazer aqui nas laterais porque aqui em cima já terminou ok apenas uma carreirinha de ponto baixo então vou fazer ponto segredo tá eu puxa aquela assadinha da altura que eu quero tá segura aqui tá tiro aqui aqui eu vou fazer um ponto baixo tá assim aí eu puxo novamente mais ou menos da mesma altura seguro tira uma laçadinha introduz a agulha aqui nesse buraquinho e eu faço um ponto baixo e eu faço um ponto baixo e eu faço novamente o ponto segredo puxo tira a laçadinha introduz na aqui no espaço e faço um ponto baixo puxo novamente mais ou menos da mesma altura e faço mais um tá pulo um aqui no segundo um ponto baixo tá então é assim que eu vou seguir fazendo puxo a laçadinha faço meu ponto segredo inteiro inteiro aqui é a metade faço mais um tá aí aqui ficou um ponto segredo inteiro pulo um bem aqui no seguinte um ponto baixo feito aqui é lateral tá então aqui ó nessa cordinha onde eu iniciei ok vou puxar ela pra cá pra esse lado aqui pra vocês verem tá eu vou fazer um ponto baixo bem aqui ó ok puxa aqui a cordinha e faço um ponto baixo então aqui eu faço mais um ponto segredo inteiro aqui a metade e mais a metade ok eu pulo aqui o leque e vem aqui onde tem a correntinha e faço aqui um ponto baixo tá então vai ficar assim ó ok aí aqui eu continuo fazendo meu ponto segredo meu ponto segredo tá aqui mais ou menos polo um e aqui no segundo espaço vendo com um ponto baixo a mesma coisa que eu fiz aqui vou fazer aqui também então aqui olha só aquela correntinha que eu fiz para começar né aqui é onde eu vou aprender tá então aqui eu faço um ponto baixo ok ok assim agora eu continuo fazendo um ponto segredo então aqui eu faço meio e faço mais meio aqui aí eu viro a peça vou aprender aqui no ponto baixo baixo e faço um ponto baixo e faço um ponto baixo e faço um ponto baixo vai ficar assim ó ok aqui eu continuo fazendo aqui meio mais a metade do ponto segredo eu venho aqui no nozinho onde tem um ponto baixo e faço outro ponto baixo tá bom então é assim que eu vou seguir fazendo ó então aqui olha só está assim eu fiz aqui um ponto segredo inteiro então eu venho aqui ó onde tem um ponto baixo e faço um ponto baixo tá aí eu vou fazer um ponto segredo inteiro ok e viro aqui onde tem um ponto baixo vou fazer um ponto baixo aí aqui eu continuo fazendo mais uma voltinha com um ponto segredo ok então aqui nessa parte vai ficar reto não vai ficar triangular assim tá vai ficar reto ok então aqui é só seguir fazendo mais uma carreirinha e aí